Jankenpô Animado apresenta a Raposa e o Castor, episódio de hoje, o aviãozinho. Tá, 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 tá. Ki, 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 ki... Wooow... Shoo... Shoo... Você gosta de jogos de ação e aventura? Siga o canal Que Bobeira News. Lá você encontra tudo isso e muito mais. Que Bobeira News, seja um campeão você também. Link na descrição. Se inscreva no canal.